Pessoal, um procurador pediu a indisponibilidade dos bens do Moro, que fossem congelados por suspeita de evasão fiscal, por ele não ter pago imposto. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Neto do Peter, Argus Lopes e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, Moro Ancap confirmado e não pagou imposto. Pois é, seu Moro, agora você vai sentir o peso do Estado, né? Enfim, olha só, o que aconteceu aqui? Vocês lembram, o Moro fez um trabalho lá para Álvares e Marçal, recebeu um bocado de dinheiro deles, 3.7 milhões de reais e coisa e tal. Eu não sei se pagou imposto de renda, se não pagou, como é que ele fez isso daí, não tem informações sobre isso. Mas o fato é que, lógico, o pessoal não ia deixar isso barato, né? Isso abre um flanco para ataques, e é exatamente o que fizeram, né? Um procurador lá pediu ao TCU que decrete a indisponibilidade de todos os bens do Moro por sonegação de impostos. Ele disse que ele não o recolheu da maneira correta, que não tem como saber se recebeu tudo ali, criticou um monte de coisa, falou que tem pejotização por ele ter recebido uma parte via pessoa jurídica, quando ele trabalhou, ele prestou serviço diretamente, enfim, um monte de coisa aí. Ainda não foi definido esse congelamento das contas dele, né? Mas é aquele negócio, gerou a notícia, né? E é aquilo que eu falo. Isso daqui tá certo? É lógico que não. A gente sabe. O Moro deve ter feito alguma coisa? Fez o trabalho? Fez. Recebeu e não pagou imposto? Muito pouco provável não ter pago imposto. Se não pagou, fez bem. Eu acho que pagou porque o cara é um estatista inveterado, acha que tem que pagar essas coisas mesmo, acredita que Estado tem salvação. Então, não duvido nada que ele tenha pago. Pejotização? Pô, para com isso. É o que eu falo sempre aqui. Trabalhar como PJ é permitido por lei. Não tem nada de errado com PJ. Aí, usando esses termos, né? Pejotização como se fosse uma coisa errada e coisa e tal. Não, não é. Tá na lei. Você pode trabalhar. Não tem nada de errado nisso daí. De vez em quando a Receita Federal implica com isso daí, mas tipicamente perde a ação. Porque tá na lei. É permitido. Você pode trabalhar como PJ. Não tem nada que diga que é proibido isso. Então, no final das contas, é uma besteira esse tipo de coisa aqui. Eu acho que não tem nada aqui. Isso aqui, do ponto de vista prático, é só para atingir a imagem do Moro. Não tem nada de mais. Até porque, se fosse mesmo, se ele estivesse mesmo devendo alguma coisa na Receita Federal, o correto seria a Receita Federal fazer esse tipo de pedido. O negócio vindo do TCU, de um procurador e coisa e tal, tudo indica que é um ataque a ele, não tenha dúvida. Além disso, ele identificou inconsistência nos documentos probatórios apresentados por Moro, não sei o que lá, dois contratos, um pela consultoria, outro pela pessoa física, enfim, tá levantando um monte de suspeita, mas na verdade não se sabe se tem nada de errado, não vou botar minha mão no fogo pelo Moro, mas eu acredito que não tenha nada de errado nessa história aí. Mas a curiosidade, o legal da coisa toda, é isso daí, olha só. Após bloqueios de bem, o Moro diz que vai processar o subprocurador por abuso de poder. Agora, você lembra dessa história, dessa lei do abuso de poder que passou pelo Senado e que o Moro queria vetar integralmente? Hum, olha que coisa. Olha como é que esse pessoal que defende o Estado, que acha, não, que a polícia tem que bater e arrebentar mesmo, tem que prender todo mundo, é isso daí, bate e arrebenta. Se o cara tá sendo investigado é porque tem alguma coisa errada. Esse pessoal só acha isso até o dia que esse monstro se vira contra você. Quando você é o cara que tá sendo espancado pela polícia sem ter feito nada de errado, e daí a pessoa percebe, caramba, é realmente abuso de poder, olha só. O Moro queria vetar essa porra, vocês lembram disso? Teve o projeto, eram aquelas 10 medidas do Ministério Público, que aí o Moro botou num projeto de lei, encaminhou pro Senado, aí chegou lá no Senado, o nego mudou tudo. Tirou um monte de coisa que o Moro tinha colocado, e aí até a gente fez vídeo sobre isso, né, e o Moro queria que vetasse a coisa toda porque o Senado mudou um monte de coisa. Aí Bolsonaro vetou algumas coisas, não vetou outras, ficou um meio termo ali, e isso inclusive era uma das coisas que o Moro criticava no Bolsonaro. Que não, que ele tinha que ser mais duro, tinha que ter botado lá as medidas do MP, as 10 medidas do MP, que eram medidas para perseguir todo mundo, para o Estado correr atrás de corrupção e coisa e tal. Só que esse tipo de coisa dá nesse tipo de situação. O Estado é um monstro, ele vai usar isso, isso será usado contra você numa situação política, numa situação em que você é perseguido. numa situação em que as pessoas estão contra você, né. Eu não conheço esse procurador, o Lucas Furtado, provavelmente alguém da esquerda, porque o pessoal queria bater no Moro aí por conta das coisas todas, mas no final das contas mostrou justamente o ponto de vista libertário dessas coisas todas. Um Estado com muito poder, não tem que dar poder à polícia, poder ao Ministério Público, poder para todo mundo, para bater e arrebentar, porque aí nós vamos acabar com a corrupção e coisa e tal. No final das contas, meu amigo, isso acaba sendo usado contra você, isso é jogo político, eles vão usar essa força enorme contra a pessoa. Foi o que aconteceu aqui. Eu acho que não vai dar em nada isso, tá, porque não tem lógica nenhuma quem deveria fazer esse pedido, se fosse o caso, deveria ser a Receita Federal, não o TCU, o TCU não tem nada a ver com isso, mas de qualquer forma, aconteceu o que o cara queria, né, gerou manchete e coisa e tal. Moro disse que vai processar o cara, não sei o que lá, não sei o que lá, mas veja, repara o problema. Isso daí, Moro, ainda bem que o Bolsonaro não vetou essa questão do abuso de poder que estava lá na lei, lá da nova lei de abuso de autoridade que foi aprovada em 2019, no governo Bolsonaro. E lembra, ele queria vetar tudo, ele mandou vetar tudo, porque ele queria que não, que a polícia tivesse poder completo. O Ministério Público mandou prender, mandou fazer, mandou investigar, tem que fazer, pô, não, se eles estão querendo, né, repara a ironia desse troço. Toma muito cuidado você que acha que o governo resolve alguma coisa. Se a sua solução parte por governo fazer alguma coisa, lembra, um dia, essa solução de outra pessoa vai partir pelo governo passar em cima de você. E pronto, tá aí o problema todo. Evidente que isso daqui é um absurdo, o que estão fazendo com o Moro nisso daqui. Não gosto do Moro, não, justamente por ele ser estatista, mas quem sabe agora ele não percebe o problema do estatismo, como o Estado não resolve nada. A única solução para problemas éticos é acabar com o Estado, não tem outra coisa. Vamos ver se o Moro acorda pro narcocapitalismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. 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 Tchau.